O que é o Noticiário Histórico? Desmond Tutu é um arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul e nasceu no dia 7 de Outubro de 1931. Em 1984 foi consagrado com o Prémio Nobel da Paz por toda a luta que desenvolveu contra o Apartheid. O Apartheid foi um sistema racista onde as pessoas eram separadas por cores, tinham direitos e obrigações diferentes. Por exemplo, um autocarro destinado aos brancos, os pretos não podiam entrar. Agora, para o Sr. Desmond Tutu, a redacção do Noticiário Histórico envia um grande abraço de parabéns. Parabéns, Sr. Desmond Tutu! Este foi mais um Noticiário Histórico e eu sou o vosso apresentador, Roberto. Até amanhã!